Declaro abertos os trabalhos da reunião de instalação da Comissão Especial e, por finalidade, apreciar a indicação efetuada pelo senhor governador do Estado dos senhores João Carlos Grando para o cargo de presidente e Sílvio César dos Santos Rosa para o cargo de diretor da Agência de Regulação dos Serviços Públicos de Santa Catarina, a Aresc. Em cumprimento ao regimento interno, novas inscrições para o cargo de presidente e relator dessa comissão. Esclarecendo, então, que são indicação oriunda do governo do Estado, indicação para o senhor Olívio César dos Santos para o cargo de diretor de Gás e Transporte da Agência de Regulação dos Serviços Públicos de Santa Catarina, indicação do senhor José Carlos Grando para o cargo de presidente da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Aresc de Santa Catarina. Consulto se há indicação de nomes para ocupar o cargo de presidente. Presidente? Pois não, deputado Gerri. Eu faço a sugestão aqui do deputado Valdir Cobalquini como presidente. Pois não. Minha sugestão. Há uma inscrição, então, deputado Nazareno? Eu também, senhor presidente, até tenho que perguntar para ele se ele quer ser presidente, mas se não, também indicaria o deputado Cobalquini para presidente também. Pois não. Há também a necessidade da indicação, antes de colocarmos em apreciação, de um relator ou de uma relatora. Aí, senhor presidente, aí eu acho que nós perguntar o pessoal que está online para ver se alguém... Pois não. Consulto... Vou consultar todos os deputados e deputadas. Deputada Ana tem interesse de se candidatar para a relatoria? Deputado Gerri. Há uma indicação, deputado Nazareno? Vê se não tem mais alguém aí, só está... Porque são nove, não é? Deputada Ana? Parece que o pessoal... E, senhor presidente, o senhor me chamou? Sim, chamei. Você tem interesse de colocar teu nome para disposição, para ser relatora? De forma alguma. Vou escolher um dos colegas que se prontificar. Está bem, muito obrigado. Deputada Marlene, não se encontra no momento. Deputado... Pode ir, não pode? Não, o presidente está presidindo, está conduzindo. Pode ser, Nazareno? Dois partidos. Deputado Nazareno. Tenho indicação, portanto, dos nomes do deputado Valdir Cobalchini para a presidência e deputado Nazareno para a relatoria. Está aberta a votação. Colho os votos. Inicio votando favoravelmente a dupla. Colho o voto, deputado Gerri. Favorável. Deputado Cobalchini, favorável. Deputado Nazareno, favorável. Deputada Ana, como vota? Cobalchini e Nazareno, respectivamente, presidente e relator. Fim da votação. Está aprovado. Declaro eleito o senhor deputado Valdir Cobalchini para o cargo de presidente e do senhor deputado Nazareno para o cargo de relator especial dessa comissão. Passo a palavra e a condição dos trabalhos dessa reunião para o senhor presidente, deputado Valdir Cobalchini, a quem desejo um bom trabalho a ele e a todos nós. Obrigado, presidente. Deputado Sareta, deputado Gero, deputado Nazareno, deputada Ana Campagnolo. Eu não tinha essa pretensão, nenhuma expectativa, então, disso, mas acato e agradeço a indicação dos colegas. Nós vamos agora seguir o regimento, o que determina o regimento interno, quanto ao prazo que nós temos, após a instalação. Enfim, para a sabatina e para o relatório da aprovação dos dois indicados pelo governador de Estado, João Carlos Grando, como presidente, e Silvio César dos Santos Rosa, como diretor da agência reguladora de Santa Catarina, entendo, embora a demora no envio dos nomes, mas penso que a agência é um órgão importante e que hoje está sem presidente, mandato concluído. Então, nós entendo que a gente deva fazer isso o mais rápido possível. Claro que, com os critérios que devamos ter em relação à ouvida dos dois indicados. Eu passo a palavra ao nosso relator. Pois não, senhor presidente, senhor presidente também agora da comissão, deputado Gero, deputada Ana, que está presente online. Sareita, como falou com o Malquino, pegou na surpresa de eu fazer a relatoria desse cargo tão importante da Aresc, mas temos que fazer o mais rápido possível, porque a instituição não pode ficar sem o presidente. Parece que as pessoas já são cargo efetivo do Estado, não é? São gente nova que me falaram? Não sei. Eu conheço um deles, que é o Grando. Ele não é servidor do Estado, mas tem bastante experiência, já larga experiência. São pessoas com muita experiência já na área ali. Então, a gente vai estudar bem a situação de cada um, para que a gente possa futuramente fazer essa acariação dessas pessoas, que eu tenho certeza que são indicadas pelo governo do Estado. Eu acho que realmente terá todo o nosso apoio. Era isso aí, senhor presidente. Então, não havendo mais quem queira falar, damos por encerrada a presente reunião e comunicamos, de acordo com o regimento interno, os próximos atos, as próximas reuniões. Muito obrigado.